Você nunca vai passar em medicina, você estuda tanto, mas nunca consegue passar em medicina. Acho que você deveria abandonar a faculdade de medicina e fazer uma outra faculdade, fazer odontologia, fazer fisioterapia, fazer farmácia, fazer enfermagem. Esse é o desprezo de muitas pessoas que não querem que você passe em medicina. O desprezo de amigos, o desprezo de familiares que não querem que você passe em medicina. Muitas vezes, o que está impedindo você de passar em medicina é os seus amigos e os seus familiares que não apoiam o teu sonho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como lidar com esse desprezo dos familiares e dos amigos quando você conta o teu sonho de passar em medicina, de ser médico, de ser médica, e as pessoas, elas menosprezam o teu sonho, elas não te apoiam, só te criticam. Como que você lida com isso? Porque eu acredito que quando você aprende a lidar com essas críticas, com os haters, amigos, familiares, você consegue chegar muito mais rápido na sua aprovação em medicina, porque esse tipo de coisa afeta muito o teu emocional. E quando você desregula o teu emocional, você bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização, e aí não consegue passar em medicina. É reprovado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, porque todos os dias eu posto conteúdo sobre passar em medicina através da Neurociência e Aprendizagem, sem ter que fazer cursinho, sem ter que ficar dois, três, quatro anos até você conseguir passar em medicina. É importante que você ative as notificações para você receber todos os dias os conteúdos que eu posto aqui. E no final do vídeo eu vou ter um presente para você, que acho que você vai gostar muito desse presente que eu quero te dar. Então vamos lá. Eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu fui humilhado por amigos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui jantar com esses amigos na minha cidade natal, e as pessoas criticaram o meu sonho de querer passar em medicina. Elas falaram, pô, é impossível. E aí no meu caso eu tinha um histórico de ser um dos piores alunos da turma. Sabe aquele aluno preguiçoso, que só faz bagunça, que não estuda, que cola nas provas, que copia o homework, o tema de casa dos colegas. Eu era taxado como um ignorante, uma pessoa burra, filho de empregada doméstica, pai analfabeto. Então tinha todo esse perfil de uma pessoa que nunca vai vencer na vida. E eu tive a brilhante ideia de contar para os meus amigos que eu tinha esse sonho de passar em medicina. Aí eu virei o bullying ali dos amigos. E isso afetou muito o meu emocional, porque quando você senta para estudar, você fica inseguro. Você tem que ter segurança, você tem que ter confiança na hora que você vai estudar. Na hora que você vai atender um paciente no hospital, você tem que ter segurança, você tem que ter firmeza. Não pode ter isso, porque isso influencia muito no teu raciocínio. Tem toda uma questão neurofisiológica, cerebral, que acho que não veio o caso aqui explicar tudo isso para vocês. Mas tem toda uma questão cerebral que influencia nisso. Então quando você entende o impacto que isso tem na tua produtividade, na tua performance, você começa a criar consciência. O primeiro passo para mudar é a consciência. Então toma cuidado com isso, anota aí no seu caderninho. Toma cuidado com isso, porque isso vai afetar o teu desempenho, a tua performance, a tua produtividade. E além disso, comenta aqui, deixa um comentário, se você já foi humilhado por amigos. Eu lembro como se fosse hoje, que eu fui sair com meus amigos, comer uma pizza e eu fui humilhado. Mas deixa o seu comentário, se você já foi humilhado quando você comentou algum sonho com seus amigos, ou com seus familiares. E quando você entende o que é essa humilhação, por que as pessoas humilham os outros? E eu vou explicar para você por que isso acontece. Quando a pessoa vê, no meu caso, o cara filho de empregada doméstica, o pai sapateiro, analfabeto, que fugiu, minha mãe criou quatro, com apenas um salário mínimo, família humilde, faltava comida, recebia a Bolsa Família, morava em casa que ganhou da prefeitura, num bairro periférico, e vê o cara com uma ambição, eu sempre fui um cara ambicioso, até tenho o depoimento da minha professora lá nos Estados Unidos, me dando o certificado do meu intercâmbio, e ela fala do meu aluno ambicioso. Ela fala, meu aluno brilhante e ambicioso. Então assim, eu sempre fui um cara ambicioso, focado, eu sempre quis ser grande, eu nunca quis ser pequeno, eu nunca quis ser mais um, eu sempre quis ser o melhor, eu sempre quis ser grande. E isso incomoda as pessoas, né? Olha, mas eu não quero, não sou ambicioso. Mas é uma ambição você querer medicina. A maioria não consegue chegar na medicina, a maioria acaba ficando em outras áreas da saúde, que é mais fácil de passar. São poucas pessoas que conseguem chegar na medicina, então isso também, querendo ou não, é uma forma de ambição. E as pessoas, elas não querem te ver bem. Desculpa, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Entende? Então a pessoa dá, pô, quero te ver bem, né, eu gosto de você, mas a pessoa não quer te ver acima. Porque imagina o cara que mora na periferia, que vem do mesmo lugar que você, ele vê lá você. Médico, doutor, formado, realizando o seu sonho. Como é que essa pessoa vai justificar que ela é preguiçosa, que ela não estudou, que ela não se dedicou, que ela mora num casebre, que ela tem um carro popular, enquanto você mora numa mansão, tem um carro do ano, tem um carro importado, vai pra Europa, vai pros Estados Unidos. Como é que essa pessoa vai explicar que vocês vieram do mesmo lugar, só que você teve uma atitude diferente? Você, em vez de sair no final de semana, em baladinha, em festinha, você resolveu estudar. Você não se conformou com a sua condição, você fez mais do que a maioria. Enquanto a pessoa tava lá assistindo o BBB, vendo porcaria nas redes sociais, vendo podcast famoso, você tava ali estudando, focando, né? Você tá aqui no meu canal já é uma diferenciação, já é você tá acima da média. Entende? Então, assim, é importante você criar a consciência disso, porque às vezes eu vejo que os alunos, né, eles têm muito essa questão de sair contando pra todo mundo, né? O cara sai falando, ah, eu quero ser médio, não sei o quê. Por exemplo, teve uma aluna nossa que, ela comprou o curso Atleta da Mente escondido. Por quê? Porque se ela comprasse o meu curso online, né, que é bem caro o valor, e tivesse comentado com os familiares, eles iam falar que é loucura. Por quê? Porque ela trabalhava na roça. E ela foi lá, na cidade, pagou na caixa, na lotérica, o boleto do curso, zerou a conta bancária dela da caixa econômica e hoje ela tá no terceiro ano de medicina. E vai ser médica. Entende? Então, toma cuidado com isso, tá? Pra você não deixar isso te afetar, não deixar limitar a tua aprendizagem. Porque às vezes o cara, pô, eu tô estudando, eu tô estudando, não rendo nos estudos, não tô aprendendo física, não tô aprendendo matemática, vou tirar uma nota ruim na prova e tudo mais. Talvez é isso. É o ambiente ali que você tá com pessoas que estão toda hora te botando pra baixo, tá? Então, cria consciência sobre isso. É uma coisa que passa abatido por muitas pessoas. Toma cuidado com os teus amigos, que tu chama de amigo, mas que, no final das contas, só estão te colocando pra baixo. Te convido pra sair todo final de semana. Não acredito em você. Toma cuidado com familiares, né? Às vezes você tá num ambiente de pessoas que estão te colocando pra baixo, tá? Toma cuidado com isso. Porque talvez você entendendo isso, você resolvendo esse pilar da sua vida, você vai acelerar e vai conseguir passar em medicina, tá? E aí eu falei pra você que tinha um presente, né? No final do vídeo. Esse presente que eu quero dar pra você é um presente muito importante, tá? Eu vou fazer um curso gratuito, onde eu vou te ensinar como passar em medicina com 60 dias de estudo, sem ter que fazer cursinho, através de um método americano que vai acelerar a sua aprovação em medicina, tá? É um curso gratuito, onde eu vou compartilhar tudo o que eu aprendi com os americanos, tudo o que eu fiz pra passar em medicina, tudo o que os meus alunos fizeram pra passar em medicina. Ele é um curso de quatro aulas, tá? Vamos ter quatro aulas, mais de dez horas de conteúdo, com tudo o que você precisa, o passo a passo que você tem que seguir pra você conseguir passar em medicina, tá bom? Esse curso vai acontecer nos próximos dias, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, pra você garantir o seu lugar nesse evento gratuito. Ele é 100% online, 100% gratuito. Então, pra você garantir o seu local, o seu lugar nesse evento, vou deixar o link aqui, vai ter a data bem certinho, pra você participar das quatro aulas, tá? Vamos ter quatro aulas, 100% gratuito. É o meu curso, é gratuito, né? Que eu faço sempre que é possível, sempre que eu tenho um tempinho na faculdade de medicina, sempre que a minha equipe tá livre, a gente sempre faz esse curso aí, porque eu sei que quando eu morrer o que vai ficar é o legado, né? As pessoas que eu ajudei. Então, é um curso bem legal aí pra quem quer passar em medicina ainda esse ano, mesmo começando hoje. Pô, Léo, se eu começar hoje, dá tempo de passar? Dá, tá? Mas tem que participar desse evento. Então, vou deixar o link aqui abaixo pra você poder participar desse evento, tá bom? E se você quer continuar recebendo meus conteúdos aqui no YouTube, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui abaixo, se inscreve, ativa as notificações pra tu receber conteúdo, né? Você fica o dia inteiro no YouTube vendo porcaria, vendo meme, vendo não sei o quê? Cara, tu tem que receber conteúdo de qualidade pra te ajudar a passar em medicina, tá bom? E vejo você, então, no próximo vídeo.